Rapaziada, é o seguinte, presta atenção nesse recado, rapaziada, quem ainda não me segue no Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, segue, pô, segue o canal, me segue nas mídias, se eu bater 100k no Insta até o fim do ano, eu faço cosplay de ouro, live 24 horas, e aí eu vou fazer cosplay de ouro, chamber, jet neon, se eu bater 100k no Insta até o fim do ano. O que você faz pra treinar a mira? Eu vim falando no vídeo do YouTube, mas eu só tô agora acompanhando lá eu. Vou fazer um vídeo aqui de mostrar como que vocês vão treinar a mira, aula de mira, é o seguinte, rapaziada, ó. Que tipo de jogo é esse? Tô jogando Resident Evil. Caralho, que viagem! Mano, eu tô jogando Resident Evil. Cadê os zumbis? Eles vão aparecer em algum momento? Ó, eu vou ensinar como abre pixel de todas as formas possíveis, ó. Primeiro jeito de abrir pixel. Em mini blocos aqui, ó. Você abre em mini blocos, vai abrindo ele. Tá vendo? Aí, ó. Quando você ver que não tem muita atividade, você vai correndo, mas você vê que tem gente próximo, vai abrindo em mini blocos. E fechou. Esse é o primeiro jeito. Vou mostrar agora um jeito que tá na moda abrir pixel, tá? Está na moda abrir pixel desse jeito. Você abre pixel assim, ó. Que é o jeito... É o wide swing, né? É o pop swing. O que a galera tá falando aí? Você abre bem wide, mas você tem que abrir um pouco distante, mano. Não pode ser tão grudado. Pra ele funcionar. Tem que ser tipo essa distância mesmo que eu fiz. É aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ó, você vem aqui. Aí você abre, ó. Vem aqui. Aí você abre. Aí você vem aqui. Tá vendo? Vem aqui. E abre de novo. Ó, jeitos errados de sair abrindo pixel. W. Jeito errado de abrir pixel. Errado. Errado. Quantas vezes eu apertei o A e o D? Nenhuma. Só pra... Eu tinha que mudar uma direção. Quando você vai abrir pixel, tem que realmente abrir no AD, mano. Então é assim, ó. Ó. Vem aqui e tal. Olha eu abrindo em mini blocos. Tá vendo ali, ó. Ó. Certo? Esse jeito é correto. Existem outros jeitos de abrir pixel. Mas o mais comum que eu recomendo você abrir é você replicar essa maneira que eu vou mostrar pra vocês. Isso vai funcionar em qualquer elo, tá? Você abre pixel dessa forma aqui. Isso vai funcionar em qualquer elo. Esse aqui, ó. Esse que eu tô abrindo aqui pra vocês, ó. Ó. É, vamos lá. Então, ó. Abrir pixel assim, ó. Tá vendo? Você pode misturar os estilos de abertura de pixel no meio do rolê. Então, ó. Muito perto da parede, por exemplo. Ó. Vou ensinar um bagulho pra vocês que isso ninguém ensina em lugar nenhum. Muito perto da parede, por exemplo, não se abre pixel assim, ó. Quando você tá muito perto da parede, você abre pixel assim, ó. Não é nem tipo pop swing. É literalmente super firme e reto, tá ligado, ó. Muito colado na parede, você tem que abrir diferente o pixel. Nossa, eu não vi você aí. Ó, por exemplo. Você tá colado. Não abre colado, tipo, no walk. Você abre colado e, tipo, uma diferença maior. O negócio é o seguinte. Quando você tá longe, abrir mini blocos é bom. Abrir dessa forma que eu tô abrindo longe é bom, ó. Tá vendo como eu tô abrindo, ó. Tá vendo, ó. Como tá vendo? Aí, quando eu colo, ó, pré. Vamos supor que eu tô colado nessa parede. Você não abre no walk assim. Você abre assim, ó. Tipo, abre mais. Você viu um teclado aí. É só você replicar, né? Replica. No caso, né? Então, papo reto. Coisa importante. Falando sério. Como então vamos voltar só pra você não esquecer o mais importante. Quando você for abrir pixel. Como eu tô tá com uma regra isso. Quando você tiver muito colado. Olha o teclado à esquerda embaixo. Você vai abrir firme assim. Tipo, firme assim. Tá vendo, ó. Ó. Colado na parede. Abre mais grande. Não precisa sair correndo abrindo também. Mas abre mais. Ó. Uma amplitude maior, ó. Tá vendo? Uma amplitude maior. Não vai abrir assim, ó. Coladinho na parede. No walk. Eu não aperto o walk pra abrir. Eu abro com um pouco mais de firmeza. Certo? É... A distância. Vamos separar a abertura de pixel, então. Em mini blocos. Você vai abrir em mini blocos. Isso aí já vai mudar seu jogo de hoje pra amanhã. Você fazendo isso. Você vai mudar a gameplay hoje. Certo? Ó. Então, ó. Um pouco mais distante. Você vai abrir assim. Tá vendo, ó. Tá vendo? Coisas que você não deve fazer. É... Abrir no walk. Abrir no walk. Não existe você abrir pixel assim, ó. 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 Vou falar um negócio pra vocês. É muito situacional. Mas não existe você abrir pixel assim, ó. Só se você tá meio que marotando. Se você tá maroto. Você abre no walk, tá? Você tá no maroto. Tipo, ó. Olha como é que eu abro pixel no maroto. Tá vendo, ó. Quando eu tô marotado. Walk é no shift. Agora, eu vou explicar umas mecânicas de tiro pra vocês. Tem o clássico que é o AD. Que a galera tá mais fazendo agora. Esse aqui. Esse é o tiro mais clássico. Esse é o primeiro. O AD, AD. Então, você atira, ó. Eu não tô dando contra... Eu não tô dando... Eu não tô frisando o boneco. Tá ligado? Eu só tô dando AD, 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 AD. Beleza? Esse é um dos tipos de tiro. Esse é o AD, AD. Se quiser aprender como faz. Vai no slow motion. Fizendo 25. Rever o clipe. Ou rever o YouTube. O vídeo do YouTube. E vê como é que faz. E replica. Outro estilo de tiro. Que a galera faz muito. Atire e agacha. Aí você fala. Mas por que a galera atira e agacha? Olha isso aqui. Quando você atira em pé. A dispersão de tiro é essa. Quando você tira agachado. A dispersão de tiro é menor. Os tiros são mais centralizados. Então. A tendência é. Quando você mira agachado. Você ter mais a centralização dos tiros. E mais chance de acertar o seu alvo. Por isso que a galera atira e agacha. Porque é mais preciso. Tem gente que joga assim, ó. Mata o primeiro. Agachando e atirando. Mata o segundo. Atirando e agachando. Mata o segundo. Vai indo. E vai indo. E vai indo. Conselho. Não façam dessa forma. Eu acho que o legal. O mais legal mesmo. Se você pegar essa mecânica de atirar no AD. É mais interessante você atirar e reajustar. Atirar e reajustar. Porque você sempre que tá em movimento. E você não vira um ovo fácil. E no Valorant. A mecânica mais difícil de você aprimorar. É essa de atirar em pé mesmo. Certo? Então realmente. O conselho que eu te dou é. Se você for atirar. E aprender um jeito de atirar. A vicinha. Atirar no AD. Ao invés de você ficar atirando e agachando. Não que seja ruim atirar e agachar. Eu faço isso quando eu tô mais cansado. Tá vendo? Beleza? Outro tipo de tiro. Que a galera faz. Quando você atira no AD. Às vezes acontece muito isso. Você atira no AD mirando. Vou fazer propositalmente. Eu vou atirar aqui. Só que depois. No segundo D. No segundo A. Eu vou ajustar a mira. Então por exemplo. Você tá mirando o cara. Você erra ele. Aí você ajusta. Tipo assim. Isso acontece muito pela movimentação do boneco. O que que acontece muito? Você vai se mexendo de um lado pro outro. Às vezes o cara. O seu oponente. Ele para antes que você. Então se por exemplo. Você tá mirando no cara assim ó. E aí tá errando. Aí ele para. Porque às vezes ele tá dando AD também. Às vezes ele para. No momento que ele parou. E você tá pronto pra atirar. Você mata ele. Então meio que o constante AD. Faz com que. Se você chegar no momento. O cara para. Antes que você. E você está em movimento. E atirando. Você acaba de ganhar essa briga. Normalmente você ganha essa briga. A chance é muito alta de você ganhar. Mas vocês entenderam o que eu disse nessa parte ou não? Essa parte é importante você entender isso. Porque normalmente. Quando você atira no AD. Você já não vira acertando o AD. Você atira no AD. E depois você ajusta e acerta. Normalmente é isso que acontece. Porque o cara normalmente. Você. Por exemplo. Você vai trombar uma briga com o cara. O cara tá em movimento. Aí você erra o primeiro tiro. O segundo D. Que você se posiciona. Ele tá no mesmo lugar ainda. Aí você mata ele. Entendeu? Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo do AD. Quando os dois estão no AD frenético. É o primeiro que acertar primeiro o timing perfeito. De dar HS no outro. Normalmente. São essas mecânicas de tiro que eu faço no Radiante. Rapaziada. E funciona. Né. Não vou nem falar porquê. Spray então só atrapalha? Depende da situação. Ah. Vou atirar no Smoke. Eu sinto o dedo. É uma situação. Quanto. Tá bom. Quando dar spray. Vocês querem uma dica de quando dar spray. Vou ensinar pra vocês uma situação boa de spray. Eu vou dar uma dica pra vocês. Que vai servir pra vocês. Alguém reparou? Se você acompanha as lives com muita frequência. Aqui a gente te ensina e dá exemplo. Olha o segredo desse aqui. Vou ensinar uma manha pra vocês. Quando você... Pra rajar mesmo. Presta atenção. A Smoke fica assim. Não fica? Quando vocês forem atirar na Smoke. O que eu aconselho? Vamos supor. Que os caras vêm. Deste lado aqui. Certo? Pra invadir aqui. Quando... Eu mato muito na Smoke gente. Tipo muito. Às vezes eu mato mais na Smoke do que vendo mesmo no jogo. Porque o jogo tá difícil. Mas fácil matar na Smoke. O que acontece? O legal não é você ficar atirando assim na Smoke aleatoriamente. O legal é você atirar na direção que eles estão vindo. Então por exemplo. Os caras vão vir provavelmente da esquerda. Se você... Se o cara acabou... Se acabou de cair Smoke. O que que acontece quando acaba de cair Smoke? Qual é o primeiro pensamento que o cara tem? O cara faz isso aqui. A Smoke abre e o cara faz isso aqui. Não faz? Eu sei que todo mundo faz isso. Ah, soca fofo. Valeu pelos oito meses. Tamo junto, ué. O que que você faz? Quando a Smoke acabou de abrir. Sinta o dedo aqui nessa região aqui, ó. Se você entendeu esse conceito que eu te expliquei agora. Você vai começar a matar na Smoke. Dica número dois de matar na Smoke e rajar. Sem estar rajado. Porque a aula aqui é de ensinar a spamar na Smoke. Você spamar aqui na Smoke, né? Quando eu spammo na Smoke. Eu spammo as duas extremidades sempre, velho. Eu spammo essa extremidade e essa extremidade, ó. Então o que que eu faço às vezes no mapa? Quando tá tudo... O céu tá smocado pra mim. Por exemplo, ó. Eu tô sem visão. Isso acontece muito. Tô sem visão, mas eu vou... Vou pingar as duas extremidades e vou varar, ó. Tá vendo? Eu faço muito isso. Entenderam essa dica ou não? Esse é o momento que eu dou spray, mano. Porque aí eu tô... E aí eu atiro e agacho. Pra ter mais precisão. Pra não dispersar muito. Entendeu ou não? Essa dica é muito importante, mano. Pode parecer boba, mas eu mato muito no Radiante. Mato muito no Radiante. Mano, é uma coleção. Todo dia, todo mapa tem que ir na smoke. Todo mapa. Posso abrir qualquer mapa aqui que eu vou ter que ir na smoke. E aí E aí E aí E aí E aí E aí